O que é isso? Vou esperar a galera entrar mais um pouquinho Chegar até os 3.150 3.150, desculpa Vou fazer mais dois jogos e daí eu vou dar uma pausa Por enquanto A gente coloca, começa Dando um tempinho pra ver o que é Já que ela começou com a coisa ali Eu vou tacar a cabana aqui Opa, esse que correu um pouco, caiu o dedo Bom, mas não sei se ele colocou um pouquinho mais pra cima Mas já foi aqui Eu posiciono lá O Goblin chamou ela E foi bom pra caramba E assim cara, a gente vai ciclando o deck Vai ciclando, vai ciclando Esse aqui já tá bom já Pra tancar Pra tancar enquanto só, mas ele tá com a flecha Isso pulou na torre inferno, tá ótimo Já só a um A um pico de distância Já vou aproveitar e gastar ali mesmo Atacando foguetão ali no coisa Gastou foguetão, posso usar P.E.K.K.A. agora Galera Só pra parar ali agora No momento E aí sim Já vai pro... Pronto, levou a torre, tá ótimo Eu não posso jogar o... coisa Posso jogar isso aqui Vai ser até melhor E aí GG galera Eu vou agora Vou jantar um pouquinho Depois eu volto Beleza Tô indo